Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a divisão de 18.480 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nesta divisão, 18.480 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor que 6, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 18, que passa de 6. E eu começo, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 18 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 6 é igual a 18. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil. porque 18 menos 18 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Ficamos aqui com 0, 4. O zero à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 4 sem passar? Professor, uma vez 6 é 6, que já passa de 4. Como não pode passar, o número procurado é o zero. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 6 é 0. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, porque 4 menos zero é ainda 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8. Formou-se 48 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 48 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 6 é 48. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil de novo, porque 48 menos 48 é zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse zero. Formou-se 0, 0. Toda vida que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de zero sem passar? Uma vez 6 é 6, que passa de zero, então, o número procurado é o próprio zero. Aqui está. 0 vezes 6 é zero, coloco aqui, e faço uma subtração fácil, porque 0 menos 0 é ainda zero. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 18.480 por 6, o quociente inteiro é 3.080 e o resto é zero. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 3.080. E o resto é zero. Por exemplo, se você quiser dividir 18.480 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 3.080 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo, se a quantia tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, ele foi zero. Já que o resto foi zero, dizemos que 18.480 é divisível por 6. Ou de forma equivalente, dizemos que 18.480 é um múltiplo de 6. Como o resto foi zero, dizemos que o quociente exato da divisão de 18.480 por 6 é 3.080. Dividindo 18.480 por 6, obtemos exatamente 3.080. Se você tiver um prêmio de 18.480 reais e quiser dividir igualmente entre 6 pessoas, cada uma recebe 3.080 reais. E está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho